O homem de 23 anos que chega algemado na delegacia de Abadia de Goiás é suspeito de ameaçar mãe e filho de 43 e 26 anos por conta de uma dívida de 7 mil reais. Eu quero dinheiro na minha conta, já tirei o prazo já, entendeu? Se você não pagar, o homem vai pagar, mano. Se você não pagar, sua mãe vai pagar. A dívida foi um resultado de apostas eletrônicas. Sem ter como pagar o valor, a vítima começou a receber ameaças, inclusive de morte. Com medo, o rapaz de 26 anos foi embora de Goiás, mas o problema só aumentou. O credor foi atrás da família dele e chegou a invadir a casa da mãe. Nas mensagens enviadas à mulher, o homem pressiona, estou aqui, quero o meu dinheiro. Ela responde que falou com o filho e esperava uma resposta. E deixa claro que não tem condições de pagar 7 mil reais. O homem ainda fala para que ela desse um jeito. Pois é, eu quero saber de mentirinha mais não, entendeu? Eu quero saber do meu dinheiro. E alguém vai ter que pagar. Ou eu pago, ou você paga, se é mãe dessa, se vira, entendeu? Eu quero meu dinheiro, entendeu? Eu não vou voltar mais em ir para a conversa fiada mais não. Eu vou voltar para ir receber. O suspeito ainda deixa claro que já foi preso e tem passagens criminais. Rapaz, eu tenho mais de 5 processos. Até para falar a verdade, eu estou em liberdade ainda, condicional ainda. Se eu vou voltar aqui, eu já falei para sua mãe, não vou voltar aqui à toa. Cansada das ameaças e com medo que o pior acontecesse, a mulher fez a denúncia. Não demorou muito para o homem ser preso pela polícia civil. Padeu, irmão! Polícia! Ele pode responder pelo crime de extorsão e, se for condenado, pode pegar de 4 a 10 anos de reclusão.